Perdendo o costume de dormir sozinho Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque, bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos, o tempo passa, a hora voar Sentir magoer com palavras, perdoar Não quero mais esses estresses a toa Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Sou possessivo, surtado, confuso Foi meu defeito, meu jeito, meu mundo E a velha mania de agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Nem pensa em se afastar Porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar, tu me chama de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você é toda minha ou tu não entendeu E nós dois juntos ao caos Brigas eu sei que é normal Tá na hora da gente por um ponto Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Ou seja, eu gosto de você, não vou negar